Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Parque 2. E eu sou o Henrique da Escola Parque 2. Somos os Henriques da Escola Parque 2. É isso aí, estamos mais em uma... Estamos em mais uma terça-feira aqui para falar sobre mecânica de bike, como é de praxe. Nós vamos começar lendo as perguntas que foram formuladas entre semana passada e hoje. Então é isso aí, é com você. Primeira pergunta, Waldir Campos. Suspensão RockShox XC30 ou Santur XCM30? XC30. Paulo Ferreira. Opa, beleza? Qual a opinião de vocês sobre o freio M4100? Nada contra, cara. É um freio extremamente bom, potente. A pastilha que vem nele é boa também, de resina. Tem um custo-benefício bom. Não tenho nada contra o freio. Mas na minha bike eu uso uma aguda. Vamos lá. Adriano Alves. Boa noite a todos. Gostaria de saber se a coroa oval ajuda ou é só o psicológico da pessoa que acha que vai resolver algo no pedal? Não, ela ajuda, mas tem que ter a aplicação correta para a pessoa correta com o aspecto correto, tá? Não é só vou trocar e põe lá na bike que talvez você não se adapte com ela. Então procura um profissional de bike fit para entender como você pedala e depois saber se aquela coroa vai fazer sentido. Você não vai comprar a coroa, botar na bike que é jogar dinheiro fora às vezes, né? É, tem que ficar atento na instalação dela, ela tem a angulação correta e o comprimento da corrente também pode ser alterado. Então tem que ficar atento a tudo isso, não é só chegar e colocar. Mas isso é uma prática muito comum que as pessoas fazem hoje, é... Ah, eu tenho uma coroa 34, vou correr uma prova que tem muita subida, põe uma 32. Esquece que a corrente tem que ser adequada para aquele tamanho de coroa, né? Aí acontece de quebrar o câmbio e dar um monte de BO, aí o cara condena, fala que a marca não presta. É mais fácil. Ou dar um desgaste prematuro da peça também, acaba mais rápido o cassete. Isso aí. Pode acontecer. Vamos lá. Pergunta de Franklin Freitas. Saltar rampas pequenas com uma bike que só tem suspensão dianteira, estraga a bike? Não, não estraga. Mas você tem que ter a técnica bem aguçada para poder utilizar ela e não estragar. Mas não estraga. Tem uns vídeos na internet aí do Crankworks, você vai ver o tamanho das rampas que os caras pulam. Só que ali você está falando de caras que dominam absurdamente a técnica de saltar e cair em uma recepção de rampa. Fabiano Martins. Vocês pedalam em trilhas? Se sim, qual a melhor trilha que já fizeram? Difícil, hein? É, eu pedalo em trilha, velho. Você já foi em algum bike park? Eu fui no bike park no Demoride do Interbike em Las Vegas. Eu acho que foi a melhor trilha da minha vida, velho. Era uma montanha, eu subi de... Logo, a primeira vez que eu andei de bike elétrica, eu peguei a bike, uma Fantique, cara. Tinha lift para levar até o topo da montanha aqui. Lift nada, velho. A gente subiu, foi tudo pedalando. A montanha inteira, é. De bike elétrica, top demais. Descia a bicicleta pesadona, ela decolava nas rampas. Você nem sentia que você estava voando na rampa. Você só olha lá embaixo e fala, caramba, por que está alto isso daqui? E a gente subiu, chegou lá em cima na montanha e você não conseguia ver nada, porque estava uma neblina. Então, começava a descer e só da metade para baixo você conseguia enxergar a pista. Do resto, você não conseguia ver quase nada. Muito top. Acho que foi a mais emocionante e a melhor que eu fiz na minha vida até hoje foi esse dia. É, eu espero que a gente tenha mais bike parks, né? Ah, mas acho que é uma tendência, né? Vai crescendo no Brasil. O esporte está evoluindo muito. A gente tende a evoluir também com ele e tal. Eu faço parte de uma associação que a gente tem um grupo de trabalho dos construtores de trilhas do Brasil. Então, a gente está estruturando as coisas para criar uma forma oficial de se abrir trilhas, não sair com uma enxada nas costas e uma pazinha cavando e destruindo às vezes o meio ambiente e fazendo besteira no meio do caminho, né? Porque a gente tem que fazer o uso sustentável do negócio. Não adianta a gente cavar um buraco e aí, quando chover, aquilo vira um rio que arranca toda a terra e cria toda uma questão de desabamento, de tirar a terra do lugar errado. Às vezes é um problemaço para o meio ambiente, né? Então, a gente, nesse grupo de trabalho, tem pessoas que são envolvidas com isso, tem conhecimento sobre isso, tem capacitação sobre isso, tem engenheiros agrônomos que são, que estão nesse projeto. Então, são caras que vão montar trilhas totalmente sustentáveis. Paulo Freire, de quanto em quanto tempo eu preciso trocar o selante da minha tubeless? Cara, não tem um tempo específico para se trocar o selante do tubeless, né? Você vai ter que adequar a manutenção de acordo com a sua utilização. Porque às vezes o selante, a roda, o pneu fica cheio, mas não tem mais selante lá dentro. Às vezes tem selante e você acaba colocando mais, então você tem que ir adequando a sua manutenção. Acho que bike é igual, sei eu, médico, né? O cara vai te pedir uma série de exames para poder criar uma rotina de análise clínica. A gente faz a mesma coisa como mecânico. A gente tem ferramenta para isso, tem um sistema que a gente utiliza e tem parceria aqui na escola que é o Bike Conecta, que faz esse gerenciamento de manutenção. Então, através dele, a gente consegue criar uma estimativa de manutenção e sempre que aquela manutenção vai vencendo, o cliente vai recebendo notificação. Oh, tá na hora de fazer manutenção disso, daquilo e assim sucessivamente, né? É, acho que às vezes durante o uso, se você estiver fazendo uma pilotagem agressiva, numa curva, pode sair o selante também. Então, se sair o selante, você vai ter que repor, né? Depende do uso, né? Pergunta de Gustavo Ferreira Meu parceiro, estou com um problema que nunca vi. Estou com a relação zero. Coroa, cassete, corrente, ambos Shimano. Mas nos dois cogs mais pesados, a corrente fica pulando. Não tentando trocar de marcha, mesmo assim fica pulando. Já fiz de tudo e não resolve. E custou muito caro. Pode ser duas coisas, basicamente. Ou o chainline da sua bicicleta está errada, ou a gancheira está torta. É, o chainline costuma dar esse problema. É, pergunta de Igor Matheus. Meu pé de vela é Turney, TY301. Ele vai funcionar com a corrente de nove velocidades? Não, não vai. Pergunta de Tiago Pereira. Estou querendo colocar um cassete de dez velocidades e tenho um câmbio de nove velocidades. Será que consigo usar o câmbio normal ou terei que comprar um câmbio de dez velocidades? Será que trocar o câmbio sem dúvida nenhuma, tá? Porque a espessura da corrente é diferente, velho. Não funciona. Da corrente e o sistema do cassete e tudo, né? Tudo. Difícil, hein? É, você vai ter que trocar o pé de vela, né? De três velocidades para duas velocidades. Sim. Trocar o pé de vela, mas qual grupo tem de duas velocidades, dois nove? É, você vai ter que fazer um upgrade no grupo e gastar mais, né? Exatamente. Não tem, né? Eu estou tentando lembrar se o Alivio tem dois nove, mas eu acho que não. Eu não lembro. Teria que ver na tabela de compatibilidade da Shimano, que eu acho que é a única marca que vai te dar essa possibilidade de, pode te dar, não lembro de cabeça, se dá ou não para fazer. Eu vou procurar isso no manual, no Aski Bike da semana que vem, a gente responde de novo sua pergunta com mais clareza, tá bom? Pergunta de Alisson Portes. Tenho uma dúvida, talvez outros demais tenham também. Vamos supor que eu tenha um câmbio com cage médio e compre um cage maior. Eu poderia instalar e ter um funcionamento legal? E conseguindo armazenar mais corrente? Não entendi essa última parte. Não, não faz, não tem porquê se fazer isso, né? É, não tem porquê fazer isso. Comercial. É isso aí. Então vamos para o comercial e já voltamos. Comecei a pedalar faz pouco tempo, uns três anos mais ou menos. Tem um domingo que a gente pedala, tem um grupo legal. De semana a gente pedala sempre em dois, três amigos que os horários não batem, né? Por causa do trabalho, mas é quase toda semana pedalando. Às vezes eu estou numa trilha pedalando, eu esqueço de tudo em volta, dos problemas. E ela te dá a chance de você ir pensando para resolver um tipo de problema, né? Com mais lentidão, com mais calma. Cada vez que você passa um obstáculo, eu falo, opa, passei esse obstáculo, eu posso passar o outro. Então eu posso te dizer que a única coisa que ela me trouxe foi paz quando eu estou pedalando. Eu troquei um PS3 numa bicicleta e fui pedalar uns três anos atrás. Aí me apaixonei pelo esporte e estou aí, não paro. Minha esposa já falou que eu troco ela, mas não troco a bicicleta. Ela, quando eu não vou pedalar, ela fala até que eu fico chato, então ela prefere que eu vá. Eu vim da área mecânica mesmo, de máquinas, industrial. Eu trabalhei bastante tempo nessa área, uns 25 anos mais ou menos. E não saí dela, né? Só mudei o tipo de mecânica. Trabalhava em empresa, era empregado há 16, 17 anos mais ou menos. Numa empresa só. No começo era mais para mim mesmo. Aí eu pensei, né? Vou estudar para me mexer na minha bike, para ver se eu consigo brincar de vez em quando, não ter tanto gasto, né? E surgiu a oportunidade e a gente está querendo abrir isso em uma oficina. Eu e um sócio. Porque era uma coisa nova que estava entrando para mim. Mas, cara, é revolucionário. Isso é um abranjamento de uma tal maneira que você fala, pô, é só montar bicicleta. Não é só montar bicicleta. Tem muita coisa envolvida aí. Ferramenta, muita técnica. Para não perder garantia de peças que não são baratas, né? A gente que anda de bike, a gente sabe. E está fazendo um serviço para deixar o cliente satisfeito, né? Porque muitas vezes você vê no pedal e às vezes o cara sai para pedalar, mal saiu da revisão, quebra. A gente que pedala sabe como que é isso daí. Então a importância é qualidade. Encarar esse mercado, né? Ver uma era desse mercado. Então vamos ver o meu desafio agora. Saber o que vai acontecer, né? Eu vou fazer de tudo para pôr em prática o que eu aprendi, melhorar e ver o que vai dar. Deixar a vida me levar. Isso aí, estamos de volta. Então, vamos continuar com as perguntas. Mas antes disso, eu quero convidar você para se inscrever no canal, marcar a opção de notificação e também baixar o nosso aplicativo que está disponível aí nas lojas de aplicativos do seu celular. Através dele, nós estamos fazendo lançamentos dos cursos da plataforma online com descontos exclusivos para quem tem o aplicativo da escola. Então não perca tempo, baixe já o aplicativo. Então vamos lá. Pergunta de William Silva. Daria certo colocar um câmbio de 9 velocidades no K7 de 8? Não. Pergunta de Felipe Carlos. Estou começando a montar minha oficina de bike, mas não sei quanto cobrar para cada serviço. Como posso estipular os preços? Essa é uma pergunta que a gente recebe em toda aula. Literalmente, todas as aulas as pessoas perguntam. Quanto eu cobro? Aí eu respondo. Quanto custa? Primeira coisa que você tem que fazer é levantar quanto custa para depois falar quanto vende. Para isso, a gente tem uma ferramenta que se chama Bike Connector. É um sistema ERP de gestão de negócio, de loja, de bike especificamente. Através dele você tem lá no cadastro dos serviços, formação de custo para serviço. Aí você vai colocar e relacionar todos os itens que são incidentes naquele serviço que você vai prestar. E aí você vai saber quanto custa. E aí você vai achar o seu preço de venda com uma margem de lucro saudável, que vai botar comida na sua mesa. Então, pega o programa, é gratuito a utilização dele por um período de tempo. Faz o teste, acha isso, se identificou, faz sentido para você contratar? Contrata, é um preço super justo o programa. Aluno da escola Park Tu tem condição diferenciada, então aproveita e se inscreve em algum módulo da escola também para poder garantir esses descontos que são disponibilizados para os alunos da escola. Em ferramenta, em produtos da Algu, em parcerias que a escola tem com outras empresas, como o Bike Connecta, por exemplo. A gente também tem na nossa plataforma o curso totalmente gratuito do Bike Connecta, que explica sobre todas as funções do sistema. Então lá você vai conseguir saber como faz essa conta de uma forma prática. Beleza? Pergunta de Fábio Cândido. Posso usar um cubo com um cassete de 8 velocidades, com um cassete de 7 velocidades? Pode. Normalmente é compatível com 6, 7 e 8 velocidades, são compatíveis as três. De 6 a 8 você pode colocar, trocar elas, corrente, cassete e tal, que funciona tranquilamente. Pergunta de Romero Farias. Comprei uma bike nova, ela não faz barulho, mas apresenta uma pequena folga nas rodas, uma folga bem pequena. Será que é normal? Não. Não, não é normal. Geralmente as bicicletas vêm com alguma folga ou vêm muito apertado, o mecânico tem que verificar a bicicleta antes de entregar para o cliente. É, a gente pega isso aqui em bicicleta simples, bicicleta super top, né? Sim. Às vezes a pessoa compra a bicicleta, manda entregar em casa e ele mesmo monta, mas tem alguns ajustes a ser feitos. Sim, exatamente. Pergunta de Alisson Neves. Estou querendo montar uma oficina, mas ainda estou pensando e queria saber qual a marca de chave Allen eu compro. Parque Tu. Pergunta de Davidson Gomes. Meu câmbio traseiro quebrou o batente do parafuso que estica a corrente. Parafuso de ângulo. Você aperta, a corrente não estica, pelo fato de ter quebrado. Isso tem conserto? Na maioria das vezes, não. Quebrou, né? Pergunta de Jean Alberto. Estou montando uma bike. Comprei um K7 de 9 velocidades com catracas 11,46. Quero colocar duas coroas na frente. Qual o câmbio traseiro que você me indica? 11,46? É, deve ser. SGS, tem que ser SGS. Ou seja, Elisrão, Shimano, SGS. Pergunta de Matheus Almeida. Boa tarde. Fui fazer limpeza na suspensão Santur XCM30, trava no guidão. Quando coloquei no lugar e fui apertar do lado da trava embaixo, o parafuso só está rodando e não pega aperto. E agora? Tem que trocar o parafuso ou a porquinha que tem embaixo. Pergunta de Charles Rosa. O meu freio está vazando no pistão da Manete, que empurra o óleo do reservatório. Ele tem apenas um ano. O modelo é MT200 e ele só está vazando do lado esquerdo. Alguma solução? MT200? É, Shimano. Você tem uma loja, você procura uma loja, revenda Shimano e vê se você consegue abrir a garantia com eles. Pergunta de Pablo Amaral. Fala, galera. Minha suspensão está vazando do ar. O que pode ser? Falta de manutenção preventiva ou falta de lubrificação, porque os ourinhos gastaram. Tem que fazer manutenção nela. Pergunta de Lucas Queiroz. Uma bike toda enferrujada tem jeito? Tem. Sem dúvida tem. É um belo trabalho. Sim. Muita paciência de restauração tem. Pergunta de André Fernando. Opa, tudo bem? Alguma dica de como enfrentar subidas com a bike? Duas formas. Ou pedalando ou empurrando. Ou os dois, né? Ou os dois. Pedala, empurra, pedala, empurra. Pergunta de Claudio Mendes. Já consigo fazer a formação profissional online? Ainda não. Ainda não temos todos os módulos da formação profissional online. E quando a gente tiver também vai ter que fazer uma prova física aqui para se formar como mecânico profissional. Essas foram as perguntas de hoje. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por assistir. Reforçar para vocês aqui o convite. Inscreva-se no canal. Marque a opção de notificação. Receba tudo sobre a escola. Também baixe o aplicativo aí nas lojas de aplicativos dos celulares. Escola Park Tu. Muito fácil. Vocês vão ter bastante vantagem. Vocês vão ter muitas vantagens aí por estar baixando o aplicativo. como descontos exclusivos nos lançamentos dos novos cursos da escola na plataforma EAD. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau.